MÚSICA Estamos aqui com uma pessoa tímida, já descontraí ele, Anis Kifuri Júnior, meu amigo, falante, orador, escritor, diretor da Cáspia. Bem-vindo a Santos, no Direito de Cidadania. Primeiro eu quero cumprimentar, é um prazer estar no seu programa e cumprimentar o nosso telespectador. É uma satisfação ter esse espaço para a gente apresentar ideias, propostas e um pouco do trabalho que vem sendo feito aqui pela UAB e pela Cáspia. Anis, vamos falar um pouquinho do encontro regional aqui na Baixada, é importante, diretoria da Cáspia sempre presente, se desdobra. Sei que às vezes você consegue visitar seis, sete cidades, é corrido, mas no fim é gratificante ver o encontro lotado, as pessoas conversando, debatendo a advocacia na região. Sem dúvida nenhuma. A função desse encontro regional é um momento em que a UAB, as diretorias da Ordem e da Caixa de Assistência, se reúnem em dois dias. No primeiro dia, na sexta-feira, com as diretorias locais das subseções e no sábado com todos os advogados, para que a gente possa apresentar um pouco do que está sendo feito e ouvir sugestões, ideias, necessidades. E com isso a gente aproxima a diretoria dos 300 mil advogados. Esses encontros regionais acontecem em todo o Estado. Então São Paulo, nas suas subseções e desde o norte, sul, leste e oeste e neste momento nós estamos aqui em Santos. Portanto, é um momento que a gente ouve a advocacia e a advocacia também ouve o que está sendo feito. Essa integração é muito importante. Cada vez mais, hoje nos novos modelos, é a interatividade a palavra de ordem. Nós precisamos fazer e ao mesmo tempo ouvir ideias dos colegas, porque eu tenho certeza que nós temos colegas com muitas ideias, com muitas sugestões, e essas ideias vão se materializando no trabalho do dia a dia. Tem aquele ditado que diz assim, quem não é ouvido não é lembrado e quem não fala não consegue alguma coisa dentro da caixa ou em qualquer lugar. O advogado que não gosta de falar é melhor trocar de profissão, porque o Anis sabe disso, que é tão difícil hoje em dia o advogado se expressar. É nesses momentos que ele pode reivindicar, pedir os pleitos, que às vezes é mais fácil estar aqui no encontro regional do que ir lá na São Paulo, na caixa que vocês também atendem, é importante frisar isso, mas assim fica mais descontraído, sem terno, sem gravata, a pessoa às vezes fica mais propensa a lembrar daquilo que precisa da advocacia e vocês sempre estão lá para trabalhar. Eu falo o seguinte, quem não tem tempo, às vezes arruma o tempo para atender os outros. Quem tem tempo ocioso, às vezes não faz nada. E a CASP não, a CASP está sempre lá para trabalhar, independente do horário, sai da reunião de lá, sai em sete e meia, oito horas, nove horas da noite, como eu já presenciei, e a gente sabe que é corrido. Mas também aqui é importante vocês participarem e estarem em loco vendo o que acontece com o advogado em cada região que eles trabalham. Sem dúvida, mas eu quero aqui frisar um ponto importante que você destacou, é que o advogado tem aqui mais um momento para ele apresentar suas ideias, seus pedidos, mas isso ele pode fazer a qualquer momento, na ordem ou na caixa. Na CASP nós temos uma ouvidoria que é específica para atender todas as demandas do advogado, mas a diretoria também fica a essa disposição. E eu aqui coloco no seu programa para o nosso público, o meu gabinete, a disposição de todos os colegas, faço questão de poder receber cada colega que tiver uma demanda. Recebo vários, todas as solicitações nós tentamos atender o mais rápido possível para que a gente possa honrar esse mandato que foi dado pelos nossos colegas com muito valor. Então, coloco aqui mais uma vez no programa o meu gabinete à disposição, tenho certeza que toda a diretoria também fica permanente à disposição, mas nós temos canais comuns de sugestões, o CASP informa, o fale conosco, a ouvidoria, isso tudo para facilitar cada vez mais esse acesso. E nós trabalhamos sempre com o objetivo de levar a melhor qualidade de serviço para o maior número de advogados. Hoje, aproveitando esse espaço, eu queria fazer uma menção à nossa campanha do mês de agosto, das livrarias do advogado. Eu sou responsável, sou o diretor responsável pela área de livrarias na caixa. Nós atendemos no mês do advogado uma campanha completamente diferente que nunca antes na história da caixa nós tivemos isso. São 50% de desconto em todos os títulos de todos os livros. E no mês do advogado, nesta homenagem que nós prestamos, nós vendemos quase 100 mil livros para 30 mil colegas. Foi uma visita diária às livrarias de mais de mil advogados por dia. E com isso nós qualificamos o advogado, atualizamos a biblioteca, preparamos ele para concurso, preparamos ele para advogar. E isso traduz a valorização da advocacia e o fortalecimento da classe. Porque a sociedade atendida por profissionais mais qualificados, o advogado economiza um valor considerável e ao mesmo tempo se qualifica. Só este mês os advogados ganharam alguns milhões de economia no bolso para a qualificação profissional. Sem contar o que eles vão ganhar com esse conhecimento que vai se traduzir em mais serviços com mais qualidade. Olha, se você não conseguiu pegar a promoção de 70%, 60% de desconto, mesmo assim compensa comprar o livro na caixa. Tem um desconto muito bom. Eu vejo até professores universitários, advogados indo na caixa para comprar. Ou também pode fazer o pedido que chega na sua subseção, é importante frisar. Outra coisa também, Anis, que eu percebi, e você mencionou a forma de comunicação do advogado. As pessoas, às vezes, acessam pouco o site. O Paulo Henrique, toda a sua equipe procura fazer uma divulgação sistemática daquilo que tem para o advogado. E o advogado, às vezes, não sabe o que tem para acessar. Ele não sabe o que tem de desconto. Conheço vários advogados. Eu não sabia que eu tinha desconto de livro, eu não sabia que eu tinha desconto de carro, eu não sabia que eu tinha desconto de computador. Então é importante que o advogado tenha ciência, que o produto é feito, mas que ele tem que utilizar. Sem dúvida. Você mencionou o Paulo Henrique, o nosso querido PH, que é o nosso assessor de imprensa, que trabalha muito nessa divulgação. Mas a diretriz que o nosso presidente Cantão sempre tem passado é ampliar isso. E um exemplo muito claro foi o lançamento da revista Casp, que é uma revista eletrônica, e que o advogado pode baixar no site e ter uma leitura muito gostosa. Então tem vários canais de comunicação. Eu queria convidar o colega a visitar o site da Caixa, que é o www.caasp.org.br. E nós temos também a parte online de compras, que é o www.caaspshop.com.br. Portanto, são dois canais que você pode usar serviços e se manter informado, e com informações diárias, atualizadas diariamente. Com palestras, com eventos, com descontos, promoções e tudo mais, que o advogado vai ter, sem dúvida nenhuma, uma grande economia no final do mês. Olha, ele não gosta que cite o nome dele, porque ele fica lá no reservado, sossegadinho, digitando, escrevendo, que assim ele consegue trabalhar. Quem gosta de escrever, você sabe, gosta mais de ficar sossegado, pensante, para atualizar todo o serviço. E sem contar a revista, que ele também ajudou o Cantão e vocês a lançar junto a Caixa. Anice, só tenho que te agradecer a presença aqui na Baixada Santista. Você está me devendo uma visita nos estudos novos, né, para falar do Santos, não do Corinthians, tá? Vai ser um grande prazer estar com você. E eu quero aproveitar esse momento e mandar um abraço carinhoso para todos os advogados aqui de Santos e da região, pela forma carinhosa com que fui acolhido. E quero aproveitar também e cumprimentar todos os nossos telespectadores pela audiência, pela presença, pela oportunidade de falar a vocês, mas mais ainda, convidá-los para vir conhecer os serviços da Caixa. Porque nós trabalhamos arduamente para cada colega, em cada ponto desse estado. E é essa devolutiva, é esse retorno de cada colega que nos dá a sensação de dever cumprido. Porque o nosso trabalho aqui não tem nenhuma remuneração. A nossa maior remuneração é ver um colega bem atendido. Isso não tem preço. Portanto, a todos vocês que nos assistem, muito obrigado. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E fica combinado, vou te visitar lá nos seus estúdios então, com certeza. Obrigado. E você que não assistiu a entrevista do Anis no ano passado, no ano retrasado, você pode ver na internet. Também tem o website. Tem várias maneiras de você acessar o Direito da Dania. Vamos fazer um rápido intervalo, mas não saia daí. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho